Fernando Diniz tomou uma chamada do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Segundo o portal UOL, o Edinaldo conversou ali com o Diniz pra que, nas próximas convocações, ele preste um pouco mais de atenção naquilo que está acontecendo também no extracampo dos atletas. Como eu imagino que vocês já saibam, e caso não saibam, tem dois vídeos falando sobre isso aqui no perfil, o Paquetá havia sido convocado, né? Tava na lista de convocação, só que acabou sendo cortado de última hora porque ele havia sido denunciado, estava sendo investigado por envolvimento aí em manipulação por casos de apostas. Duas semanas se passaram desde o dia da convocação e agora é a vez do Antony ser desconvocado. O motivo é um processo que corre contra ele na justiça da ex-namorada que acusa ele de agressão, e a gente teve aí divulgado publicamente algumas provas dessa agressão que o UOL teve acesso e publicou no seu site e acabou acarretando na saída do Antony. Ou seja, foram dois cortes, assim, por jogadores que estavam envolvidos na justiça para que isso não aconteça, até porque isso também fere a imagem da seleção. O Edinaldo quer que o Fernando Diniz esteja um pouco mais ligado nessas notícias extracampo ou busque entender a situação dos jogadores para que eles não tenham que ser cortados de última hora. E assim, em defesa do Fernando Diniz, na verdade meia defesa e outra meia crítica muito forte, notícia do Lucas Paquetá veio na manhã da convocação. Por mais que eu ache que ele, como técnico da seleção, poderia sim ter um acesso a essa informação um pouquinho antes, porque se a imprensa soube aquele dia, o Fernando Diniz tinha as condições de saber disso antes, porque ele tem um acesso maior do que o da imprensa, foi tudo em cima da hora, então eu entendo o Paquetá está ali na lista, mas saiu. O Antony, eu vejo, não tem desculpa. O processo do Antony corre há mais de anos. A única diferença agora é que as provas se tornaram públicas, mas a denúncia continua desde sempre. E o argumento que ele utilizou para cortar primeiro o Paquetá também servia para o Antony. Ah, Cadu, o Antony pode se provar inocente. Eu acho difícil depois de tudo aquilo que a gente viu. Mas vamos supor que ele tem esse direito. Ele pode se provar inocente, sim. O Paquetá também pode. O Paquetá também pode se provar inocente. E o Fernando Diniz disse isso. Quando ele anunciou o corte do Paquetá, ele anuncia falando, a gente confia na inocência do Paquetá, mas ele precisa de tempo e da cabeça fria para resolver isso na justiça. E depois que tiver resolvido ele inocentado, ele volta. O mesmo deveria ter acontecido com o Antony. Essa história não poderia ter sido arrastada até aqui. Até porque a denúncia do Antony é muito, muito mais grave que a do Paquetá. Então, antes de pensar em cortar o Paquetá, ele já deveria nem ter pensado em convocar o Antony. Mas é aquela história. Antes tarde do que nunca, né? O que você acha desse assunto? Deixa aqui nos comentários. Já me segue aí. Eu faço vídeos de futebol todos os dias. E é aqui mesmo nesse perfil. couple two. E aí E aí E aí E aí